Boa tarde, minhas amigas e meus amigos queridos. Tudo bem com vocês? Tô aqui num arzinho fresco e vim compartilhar com vocês aquela receita que vocês amam. Pudim de pão. A gente ama, né? E cada vez que eu faço, eu invento um jeito diferente. Essa receita é antiga, é dos nossos avós, todo mundo gosta, até os jovens, né? Que não são desse tempo. E eu tô fazendo aqui nessa receita, nesse vídeo, um pudim grandão. Mas vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês a receita pra metade dele também. Porque talvez você não queira um pudim tão grande assim, né? Ele é um pudim, uma receita e meia mais ou menos de pudim, né? Então, eu vou deixar descrito aqui os ingredientes pra duas receitas. O grandão e o menor, tá? Pra você não se atrapalhar. E não se preocupe, que dá certinho. Cada vez a gente inova mais, né? E essa receitinha minha é, ó, supimpa. Vamos aprender, então? Vamos começar pela calda. Eu coloquei para uma forma de 30 por 40 retangular, duas xícaras e meia de açúcar, numa panela. Acendi o fogo, estou mexendo até virar um caramelo. Cuidado pra não queimar. A gente vai mexendo, aos poucos, até que ele vire assim, um caramelo. Não deixe queimar, tá bom? Assim, numa cor como essa, de caramelo mesmo, está ótimo. Vou pegar mais da metade dessa calda e vou aplicar na minha forma, dos lados e no fundo, totalmente. E o restante, ainda na panela, eu vou jogar um meio copo de água, mais ou menos, e deixar derreter. Até ficar uma calda rala e vou reservar. Coloquei aqui minha calda, reservei, pra depois jogar em cima do meu pudim. Agora, pra esse pudim grande, eu peguei oito pães. Não precisam ser amanhecidos. Podem estar durinhos, como o meu, assim, olha, nós vamos quebrar com as mãos ou cortar com uma faca. Eu juntei por alguns dias meus pães pra fazer esse pudim grande. Aí, eu quebrei todos, oito pães, estou colocando um litro e meio de leite. Se você achar que um litro e meio de leite vai pesar no seu orçamento, pode colocar meio litro de água, porque essa receita é grande. E o que vai dar ponto de pudim são os ovos. Deixei de molho o meu pão no leite, uns 20 minutos. E agora dou uma quebrada, mas vamos deixar os pedaços de pão. Agora a gente coloca de 5 a 6 ovos, dependendo do tamanho, e 3 colheres de margarina derretida. Também vamos colocar uma lata de leite condensado, ou uma caixinha, pra dar um diferencial. Se você não quiser colocar o leite condensado, não precisa. Pode colocar, em vez do leite condensado, uma xícara a mais de açúcar. Então eu vou colocar mais duas xícaras de açúcar. Se você colocar só o açúcar, são 3 xícaras. E não coloque o leite condensado, é tranquilo. Esse pudim é fácil, não dá errado. E os pedaços de pão é que dão o charme deste pudim. Ele é antigo, ele é delicioso. E agora eu vou colocar, por último, 100 gramas de queijo ralado. E se você quiser, pode colocar também 100 gramas de coco ralado. Ou não precisa colocar nada, ou só o coco, ou só o queijo. Depois de mexer bem, aí eu despejei meu pudim na forma caramelada. E vamos assar em forno a 180 graus, 190, por mais ou menos uma hora. Ou até que o seu pudim esteja assim, douradinho. Ele vai crescer, e depois ele vai murchar. Vamos assar como bolo, sem banho-maria. E olha só como ficou meu pudim com pedaços de pão. Olha que massa, gente. Que delícia. Este é o verdadeiro pudim de pão, que fica com os pedaços de pão na massa. E aquela calda que eu tinha reservado, eu vou jogar aqui por cima. Porque eu gosto com bastante calda. Olha só, que delícia, gente. Isso fica um tempão na geladeira. E fica uma delícia. Ele dura muito. Meu pudim ficou bem grandão e bem delicioso. Que tal você achou? Deixa aí o seu joinha. Se inscreva no meu canal, se não for inscrito. Não perca essas receitas maravilhosas que eu tenho postado. E olha aqui, que delícia. Eu vou experimentar um pedaço aqui pra vocês verem. Eu olhei pro lado errado da câmera aqui, mas não dá nada, não. Eita delícia. Vamos comer um pedaço comigo? Você está convidado a comer um pedacinho desse pudim comigo. Olha a maciez dele, gente. Esse pudim é maravilhoso. É do tempo da nossa vovó. Eu fiz pra minha sogrinha, que me ensinou a fazer esse pudim, quando eu me casei há 38 anos atrás. E olha só que delícia. Ela está me visitando. Ela veio de outro estado e eu fiz pra ela. E ela comeu bastante. E amou. Faz aí na sua casa. Qualquer dúvida pode me perguntar, que eu estarei aqui respondendo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, que gostam de receitas assim. Porque fica uma delícia. Um beijo a todos, gente. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da receita. E a gente se vê no próximo vídeo, com muito amor e carinho. Beijos! E a gente se vê no próximo vídeo.